Olá, pilateiros! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Ingrid Lopes, educadora física, e você está no canal Sua Estúdio. Hoje eu vim mostrar para vocês duas sequências de exercícios que vocês podem estar fazendo em casa, agora nesse período de quarentena. Quer ver essas sequências fáceis e que não tem contraindicações para você fazer em casa? Então cola comigo que é sucesso! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Então foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like para mim, comenta aqui se você quer ver mais vídeos como esse, de exercícios para você fazer em casa. Um beijo e até o próximo vídeo!